Olá, pessoal. Bem-vindos à MiniDebConf Online Brasil 2020. Agora a gente vai ter uma atividade bem especial. A professora Virginia Fernandes vai dar uma palestra à professora e o Debian. Lembrando que a MiniDebConf Online Brasil 2020 tem um patrocínio ouro da For Linux, e patrocínio Prata da Globo. A gente agradece os nossos patrocinadores. Olá, Virginia, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer por estar participando desse evento tão especial. Eu já havia assistido à MiniDebConf, e agora dessa vez como palestrante foi uma surpresa para mim. Você veio na primeira em Curitiba, não foi? Fui em Curitiba, na primeira. É, eu lembro. Eu lembro que você estava aqui com a gente. Estava. É verdade, agora como palestrante, é verdade. Bem legal. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Você está em qual cidade? Eu estou em Brasília, no Distrito Federal, Águas Claras, né? Que fica bem próximo ao plano piloto. Certo. Bacana, bacana. É, essa é a vantagem do evento remoto, né? Do evento online. A gente consegue ter pessoas do Brasil inteiro palestrando. Mesmo a gente não podendo se encontrar pessoalmente, mas tem você aí palestrando com a gente. É verdade. final, né? O usuário comum, como foi que aconteceu até os dias de hoje? O meu início, né? Com o uso do Linux. É meio que uma história de amor, né? Então, eu vou apresentar, fazer a minha apresentação. Vou falar um pouco do meu convívio, né? O histórico meu, com a tecnologia. Todos os aborrecimentos que eu passei, né? História de vários aborrecimentos que eu passei, usando por muitos anos da minha vida o Windows. E, de repente, uma luz no fim do túnel. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Do Linux. E aí, ele me foi apresentado. Eu tive muitas dúvidas. E depois eu vou falar das vantagens que eu tenho tido até hoje. Então, vamos lá. Meu nome é Virginia Fernandes. Eu sou professora, já tem 30 anos, na rede pública de ensino do Distrito Federal. Trabalho lá no setor militar urbano de Brasília. Sou formada em pedagogia, pós-graduada no ensino especial. E eu atuo com alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E eu queria dizer também aqui que esse ano eu estaria aposentada. Em junho, a partir de junho, eu poderia me aposentar. E aí, eu entrei num outro projeto, que foi de vice-direção de escola. Assumi a vice-direção da escola onde eu trabalho. E até hoje, estamos aí. Fomos pegos de surpresa com a pandemia. Eu trabalho com crianças, né? E as crianças, elas são muito especiais no sentido de aprenderem com muita facilidade a usar qualquer tipo de tecnologia. Infelizmente, na minha escola, depois, mais na frente, eu vou explicar isso. Nós temos o laboratório de informática hoje, mas ainda nunca foi usado. E as crianças têm essa facilidade, tanto as crianças menores, né? Quanto as maiores. Crianças, eu acho que já nascem com um tablet na mão, um celular, né? E sentem muita facilidade nesse... Diferente da gente. Eu não tinha um computador quando eu era criança, né? E atuo com crianças de ensino especial também. Na minha escola, tem crianças de ensino especial, crianças com altas habilidades. E todas elas nesse mundo aí virtual, né? Então, como é que tudo começou? O meu primeiro computador... Ele foi... Meu primeiro contato com o computador foi quando eu assumi a direção de uma escola no ano de 1998. Antes disso, eu já atuava... Eu atuava em sala de aula. Eu entrei na Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal em 1990. E a única coisa que a gente tinha para rodar a atividade dos alunos... A gente falava rodar, né? Porque era rodar mesmo. Era... Não sei se alguém aqui conhece. O Cachacinha. A gente chamava de Cachacinha, mas ele era um duplicador manual. A gente fazia num carbono a atividade e depois rodava esse Cachacinha no álcool, né? Por isso que a gente chama de Cachacinha. Porque a atividade saía com cheiro de álcool. Era bem manual. Depois a gente começou a fazer através de duplicador elétrico, né? As atividades nem todas na mão. A maioria era. Eu tinha que saber desenhar. Tinha que desenhar a atividade e escrever à mão. Depois a gente começou a fazer através da xilografado, né? Mas ainda tinha que desenhar as atividades à mão. E aí, quando eu entrei na direção da escola, foi em 98, eu tive que usar o computador. Era um computador que não era ligado à rede de internet. Ele era aquele que tinha a tela preta, MS-DOS. E era só para banco de dados, né? A gente fazia, tipo, a folha de ponto, registrava a folha de ponto ali do professor, tudo que ele recebia. Depois botava um disquete e levava para a nossa regional de ensino para eles copiarem os dados. Então, era assim antes. E aí, quando foi no ano de 2000, o governo do Distrito Federal, ele deu um incentivo para os professores comprarem um computador. Então, meu primeiro computador foi comprado com esse incentivo. Eu paguei em 24 parcelas, um pagamento de 24 parcelas, e era igualzinho a esse aqui. Era um Pentium 2. Gente, a primeira vez, porque assim, eu não falei, né? O computador que eu usava não tinha mouse. Ele não tinha, né? A gente não usava mouse, era tudo por comando, né? Ctrl-I, Ctrl-P e tudo. E eu tive que usar pela primeira vez um mouse. Eu não sei se vocês sabem, mas o movimento de coordenação motora fina para uso de mouse, ela só tem esse gesto, a gente só faz com o mouse mesmo. Nenhum outro movimento que a gente faz é o mesmo do mouse. Então, eu tinha um colega que foi me ensinar a usar, né? Nossa, como ele me xingava. Porque o negócio ia para um lado, ia para o outro. Era muito difícil, né? E hoje em dia, a gente ri, né? Mas não foi muito fácil. Eu já tinha 27 anos, né? 27 para 28 anos. Então, meu primeiro computador foi esse. Eu sempre gostei. Ele servia mais como uma forma de lazer. Entrar na internet, conhecer outros locais do mundo, bater papo, mandar e-mail. não servia tanto para o meu trabalho. Aí, quando foi no ano de 2000, veja, 2010, eu comprei um notebook, que também foi incentivo da... Nossa, o professor é pobre, né? Dividido em 24 meses. E aí, eu tive um notebook ruim. Era um positivo na época. Nem sei qual era o processador dele. Não entendia muito bem isso e não gravei. Era muito ruim. E, assim, ele começou a fazer parte de uma ferramenta muito importante em sala de aula, porque eu usava tanto para informações quanto para passar histórias para os meus alunos ou colocar num projetor de imagens, né? Um filme ou um vídeo para eles. Passou a fazer parte. Eu levava todos os dias esse notebook para a escola. Mas, a história não era tão bonita assim, não. Eu tinha que fazer atualizações no Windows. Era um Windows. e toda atualização que eu fazia, o computador ficava cada vez mais lento. Até chegar a um ponto que eu não conseguia mais usar. Então, eu precisava fazer formatação. Então, tanto aquele outro lá, aquele Pentiumzinho que eu tinha, quanto esse, passavam por formatações. E isso gerava vários problemas para mim, porque eu não tinha hábito de fazer backup, né? Eu nem conhecia, não sabia como é que fazia. E eu acabava tendo muitos problemas por causa disso. Então, o maior problema que eu sentia na época, naquela época que eu usava esse notebook, que era a quantidade de formatações que eu precisava fazer. Às vezes, dois em dois meses, né? Resultado, muitos arquivos eu perdia, né? Às vezes, tinha que apagar tudo. Acumulava o meu aborrecimento toda vez que eu precisava usar o computador para alguma coisa importante, uma palestra, uma reunião. Às vezes, ele, como diz a gíria, dava pau e aí eu não podia usar. Então, ficava de mãos atadas, meio que refém de um computador que servia quando ele estava de bom humor. E a frustração era enorme. Quantos vídeos eu perdi de quando minhas filhas eram pequenas, né? Fotos, né? Fora uma outra questão, que é a questão financeira. Eu não tinha ninguém para fazer isso para mim, então, contratava um técnico que era irmão do amigo minha. Olha, naquela época, eu já cheguei a pagar 120 reais, porque ele sempre inventava uma coisa para colocar no computador, coloca mais isso que vai ficar legal. E aí ele colocava, mas o bicho cada vez ficava pior, né? Não tinha jeito. Aí, quando foi, em 2011, eis que surge esta pessoa, vocês todos devem conhecer, Hiberto Mota. Hoje eu sou casada com ele e naquela época eu passei a participar dos eventos com ele em 2011, né? Ia a muitos eventos, todo evento que ele tinha e que ele precisava viajar, eu ia junto, né? Na mala. E ele foi um grande incentivador, porque eu comecei a ver um mundo que eu não conhecia. E ele sempre me falou muito bem, né? E sempre me recomendou, por que você não usa o Linux? É bem mais rápido, é bem melhor. Mas a pessoa, quando ela está, assim, né? Meio tosca para uma situação, ela não quer mudar, né? Então, apesar de eu ter uma luz no fim do túnel, né? De que as coisas poderiam melhorar, eu sabendo disso, porque a gente sabe, né? Do que a gente está passando, que a gente está passando uma situação muito ruim e que as coisas podem ficar melhores. Só que mesmo assim, com essa luz no fim do túnel, com toda essa situação eu sabendo que poderia melhorar, né? Eu tinha várias dúvidas, assim como passa na cabeça de muita gente. Toda vez que a gente tem uma mudança, o nosso cérebro começa a questionar, será que eu vou dar conta? Será que isso é pra mim? Serve pra mim? E a maior de todas, que eu acho que é a que ganha em relação a todas essas duas de cima, a começar tudo de novo, né? Aprender tudo de novo, né? Não que eu seja preguiçosa, mas o cérebro trabalha desse jeito, né? Ele meio que trabalha contra a gente. Toda vez que a gente tem alguma mudança, isso acontece com a nossa cabeça, né? Na minha cabeça, funcionava assim, eu não vou dar conta, porque eu vou ter que dar vários comandos. Funcionava isso. Eu, como usuária comum, eu não seria capaz de usar o Debian no meu computador. e achava que eu tinha que ter muito conhecimento de comandos, né? Na tela do Shell e tudo, e vinha essa dúvida. Meu Deus, né? O que eu faço agora? Então, a gente se acostuma muito com senso comum, é muito difícil a gente sair da zona de conforto. É como se eu estivesse numa escola, eu vou falar de escola porque é minha realidade. Como se eu estivesse na escola, fosse criança e fosse mudar de outra escola. Primeira coisa que a criança pensa, eu não quero, vou ficar longe dos meus amigos, no caso, meus amigos, meu amigo era o Windows, né? Vou ficar longe deles, das coisas que eu sei fazer. Eu vou ter que começar tudo de novo, fazer novas amizades, fazer uma amizade especial com o Debian agora, né? E aí, o nosso cérebro entra meio que no modo de defesa. A gente cria uma barreira enorme, primeiro pelo preconceito, porque, ah, não, ah, não, vai ser muito difícil pra mim. E segundo, pela falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a primeira coisa é não querer mudar. Então, o Heriberto veio pra mim e falou, você não quer que eu coloque o Nino, que isso no seu computador, vai melhorar, e aí todas as vezes eu falava, não, vou colocar Linux não. Eu uso o Picasa, o Picasa eu não posso usar no Linux. Aí, de novo ele, acho que eu falei Linux, né? De novo ele, você não quer colocar o Linux no seu computador? Ele falou pra mim, assim, umas três vezes. Mas, no último mês que eu usei o Windows, tava muito difícil, acho que eu já tinha formatado, assim, deve ter formatado umas três vezes em dois meses. E aí, ele falou assim, faz assim, eu coloco, eu instalo no seu computador, você continua usando ele, mas, você vai testando o Linux no computador ao mesmo tempo, né? Gente, eu usei, eu fiz isso umas duas vezes, quando ele tava, quando ele tava na minha frente, né, eu usei pra testar, eu, ah, legal, é fácil, não é muito difícil, não. E depois, quando ele saiu de perto de mim, eu usei, assim, rapidamente, mas eu falei assim, ah, que, vou usar minhas coisas mesmo, né? Vou ficar usando Linux, não, vai me dar muito trabalho. Só que eu vou contar um segredo, mas não é um segredo, né? Eu acho que a gente já sabe isso, já tá meio que plantado na nossa mente, só que é difícil mesmo pra gente poder sair de uma situação onde a gente está. Muitas vezes, na nossa vida, a gente tá numa situação muito ruim, é como relacionamento, você tá num relacionamento péssimo, mas você não quer sair dele, porque tem medo, tem receio, o receio do novo, e aí, o segredo é o seguinte, que essa barreira, ela acontece apenas no início. A partir do momento em que você vai se adaptando e tudo vai ficando mais fácil, o medo fica pra trás. Então, eu pensei assim, se eu, toda vez que mudo, que o Windows atualiza, eu também tenho que aprender um monte de coisa nova, eu acho que uma das maiores, eu não entendo muito bem, mas, assim, uma das maiores que teve foi do Windows 7 pro Windows 8, mas todas as vezes que eu fazia atualização, eu tinha que aprender porque as coisas saíam do lugar, né, como a estradinha que sai do, a gente tá numa estrada que você conhece todos os dias, aí, de repente, surgem várias estradas e você fica meio perdido, assim acontece quando precisava atualizar o Windows. e aí eu pensei, é, se isso acontece, então deve ser a mesma coisa se eu mudar pro Linux, aí virei pro Iberto e falei assim, põe o Linux pra mim no meu computador, aí ele falou assim, do jeito que tá, dividido, eu não, eu quero que você tire o Windows e coloque o Linux, porque se não é assim, você não se força a situação real, né, a situação presente, eu nunca iria mudar se eu continuasse com os dois no meu computador, eu ia preferir usar o Windows, que pra mim era o que eu conhecia, e aí foi assim que ele fez, e eu pensei assim, meu Deus, meu primeiro medo era assim, eu vou ter que recorrer toda hora a ele, porque eu não vou saber fazer as coisas, toda hora eu vou ter que chamar, e não foi assim, assim que ele colocou o Debian pra mim, no meu computador, eu achei muito intuitivo, ele só me explicou de forma geral, e aí eu comecei a usar, comecei a me adaptar, que isso é o mais importante, a adaptação, né, e a adaptação passa principalmente pelo seguinte, você não sabe onde estão as coisas direito, então você vai ter que procurar, é como se você fosse na casa de alguém, cozinhar na cozinha dela, uma cozinha que você não conhece, você conhece, porque você já tem um conhecimento anterior, um pequeno conhecimento, né, de como usar as ferramentas, então você já conhece, mas você não sabe onde ficam as coisas, e aí, a partir do momento que você vai conhecendo, e vai conhecendo onde é que ficam as colheres, os pratos, as panelas, aí você vai se adaptando, vai ficando cada vez mais fácil, e é assim que acontece, aconteceu, quando eu comecei a usar o Linux, então tudo que eu precisava, assim, que eu não queria o tempo todo recorrer ao Heriberto, eu ia na internet, então todas as informações eu consigo através da internet, tem muitos sites, muitos fóruns que ajudam a gente resolver os problemas, hoje em dia, poucas vezes eu tenho que recorrer, mas pouquíssimas mesmo, né, e no começo também era muito pouco que eu ficava indo, até porque eu tenho essa característica de querer aprender, né, então, foi surpreendente ao descobrir e ao saber como a minha vida mudou e como facilitou a minha vida com o uso do Debian no meu computador, então, quais as maiores vantagens ao usar o Debian, é isso aqui que as pessoas querem saber, né, ah, então é igual o Windows? Não, não é igual, se você virar e falar assim, ah, é a mesma coisa, é quase igual, a gente já escutou, né, quase igual, quase igual a algumas ferramentas, só que é muito superior, né, porque ele te dá vantagens que eu não vislumbrava no passado. A primeira, eu uso o Debian desde 2012, de lá pra cá, já tenho oito anos, isso aqui foi muito importante, foi um impacto enorme, eu nunca mais tive que formatar o meu computador, ah, eu tenho ainda aquele positivo? não, não tenho mais ele, eu troquei de computador já, depois dele eu tive mais três, mas nenhum deles eu precisei formatar. Eu tenho, o meu último computador, eu comprei, já vai fazer quatro anos, é um Lenovo, e a única coisa que eu precisei fazer nele, foi a troca de, a troca de, do HD por um SSD, e coloquei mais oito, oito gigas de memória, porque eu tinha quatro, e aí eu comprei uma memória que seria melhor pra mim, pra ter só oito, só que depois a gente descobriu que ele fica fixo, né, e a gente não conseguiu tirar, ele fica fixo lá, no computador, não sei como é que é o termo que vocês usam, mas ele fica fixo, então a gente não conseguiu tirar, então eu fiquei com doze, ainda ficou melhor. E o SSD, pra dar um pouco mais de agilidade, mas não melhorou pouco não, gente, melhorou muito, né, ficou muito rápido. A segunda vantagem, ah, tá aqui atrás ainda, toda vez, lembra que pra formatar eu precisaria, precisava pagar alguém? Eu não precisei pagar, não precisei mais gastar o meu dinheiro, né, tá certo que depois que eu conheci a Heriberta, ele mesmo fazia pra mim, mas se eu não tivesse ele, eu teria que pagar, então também é uma questão financeira, né. Aqui, por algum motivo a internet também obteve melhor alcance do que antes, eu não sei porquê, e assim, deve ter alguma explicação, lá na minha escola, a coordenação coletiva, a coordenação, ela acontece dentro das salas dos professores, tem uma mesa bem grande, e tem um wireless na escola, que funciona pra escola toda, é bem ruim. Agora melhorou um pouco, porque o Heriberta deu uma mão lá, mas no começo, a gente sentava na mesa das salas dos professores, era uma mesa bem grande, e aí cada um levava o seu computador, né, quem preferia usar o computador, poucos, alguns não usavam, poucos levavam, e aí depois eu vou explicar porquê. Aí o pessoal sentava, começava a mexer no computador, e eu bem quieta lá no meu canto, aí o pessoal, algumas meninas falavam, ixi, tá sem internet hoje, aí eu virava assim, muito feliz, né, porque a minha vingança hoje é falar que as coisas funcionam muito bem, ou é, deve ser porque você usa o Windows, porque eu tô aqui usando o Linux, o meu tá funcionando muito bem, tá funcionando sim, né, então algumas pessoas têm também essa curiosidade, ah, é, como é que é, e aí eu explico, né, claro, cada um tem seu tempo, cada um vai resolver mudar, ou nunca vai resolver mudar, né, algumas pessoas já mudaram, por ver, né, conhecer e saber que eu uso Débia, e eu falar tanto, né, e tão bem, tá, então, é, um dos motivos, o segundo, né, a segunda vantagem, é essa, deve ter alguma explicação pra isso, mas melhorou muito, né, o alcance, e depois, a gente colocou depois um, 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 um wireless lá dentro da sala dos professores pra, pra melhorar, mas mesmo assim, o meu é mais rápido, é, aqui, vírus, vírus, eu nem sei o que é isso, eu só conheço agora o coronavírus, mas vírus em computador, mas vírus em computador, de lá pra cá, durante todos esses oito anos, eu não conheço, eu não sei o que que é, porque nunca aconteceu, no meu computador, é muito seguro, só por isso, já seria, uma grande vantagem, mas não é só isso, bom, tem coisa mais irritante do que esse circulozinho aqui, você esperando, lembra, eu lembro como se fosse hoje, quando eu ia ligar o Windows ou desligar, inicializar, que vinha na tela, né, e aí, de repente, você se depara com aquela frase, não desligue o seu computador, estamos atualizando, Jesus do céu, aquilo ali, demorava uma eternidade, pra quem tava com pressa, às vezes horas, né, às vezes um dia, às vezes você saía, deixava no trabalho, saía, voltava, o negócio tava ligado lá ainda, né, quando eu tava usando algum computador, que não fosse o meu, tá, então o tempo que a gente ganha, e que a gente ganha usando o Debian, é outro, o Linux, né, hoje, peraí que eu vou ligar meu computador, rapidinho, né, e no instantinho, ah, as pessoas até estranham, já ligou? Falei, já, tava com ele ligado já? Eu, não, não tava com ele ligado, liguei agora, né, então é impressionante mesmo. E hoje, eu utilizo inúmeras ferramentas de trabalho que facilitam a minha vida. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de frisar o seguinte, apesar de conviver e de estar com muitos professores, e o normal seria de todo mundo estar bem, relativamente bem tecnologicamente, né, até porque o professor tem muita curiosidade, gosta muito de aprender. Mas, pasmem, essa não é a realidade, muitos professores não sabem nem ligar um computador, nem usar um e-mail, né, são zero em tecnologia, né, e agora, nesse período de pandemia, eu acho que as coisas não acontecem por acaso, eu poderia estar aposentada agora, né, e aí veio essa questão toda da pandemia, as escolas do Distrito Federal fecharam em março, dia 12 de março desse ano, e a previsão era da gente ficar um mês, um mês e meio, e retornar para a escola. Então, todo mundo ficou aguardando, e não se fez nada, né, de lá, aí era para começar no início de junho, depois passou para o final de junho, e aí eu pensei, nossa, isso não vai acontecer. E aí a gente começou a estudar, né, eu pensava assim, ah, eu estou para aposentar, não preciso mais nada, né, nada, comecei a estudar e fazer cursos, né, que estavam sendo oferecidos na área, né, de tecnologia, de como, quais seriam as ferramentas que a gente poderia utilizar com aulas remotas e tudo, e aproveitei esse tempo que as escolas estavam fechadas e nada estava funcionando, porque aqui fechou, fecharam as escolas, deram férias para os professores, e depois das férias, ninguém estava trabalhando, só quem estava trabalhando era a gente da direção, e mesmo assim, intercalado, né, a gente fazia escala, e aí eu comecei a estudar, esse negócio de daqui a pouco a gente tem aula remota, né, pensava assim, e a gente vai precisar aprender, e eu estou muito desatualizada, eu comecei a estudar várias ferramentas que eu poderia utilizar para melhorar a vida, né, tanto dos alunos quanto dos professores, e aí por eu estar num cargo de direção, eu pude ajudar o máximo de pessoas possíveis, dando cursos, né, para, principalmente para esses professores que mal sabiam ligar um computador, não tinha contato nenhum, né, com tecnologia, eles mesmos falavam assim, ah, sou muito ruim nisso, eu não sei nada, né, na verdade nada a gente não existe, não saber nada, e a gente pode ensinar, e aí, é, eu sempre usei, né, eu quero falar das, dessas ferramentas que eu utilizo, que são muito úteis para mim, que eu uso no Debian, é o GIMP, eu uso muito GIMP, para imagens, a gente, eu quando estava em sala de aula, a gente precisava tirar imagens, muitas vezes tirar a cor da imagem, para que o aluno pudesse pintar dentro, e é quase impossível você encontrar um gibi na internet que não esteja pintado, né, e aí eu consigo fazer isso no GIMP, conseguir ajudar algumas pessoas, mas muitos professores querem pronto, né, mas tudo bem, eu acho que cada um tem seu tempo também, e fazia isso muito em sala de aula, é, tirar e, e, e manipular uma imagem, o GIMP faz tudo, né, é, o Audacity, usei muito o Audacity para, a gente faz muita apresentação com as crianças de música, então precisava muitas vezes repetir, ou muitas vezes, é, cortar alguma parte, e aí eu fazia isso, assim, a minha ferramenta maior de trabalho hoje é o LibreOffice, né, uso o Aiter quase todos os dias, além da internet, é, o Impressa, não tinha, eu já usei várias vezes, assim, mas eu não tinha muita familiaridade, e aí quando eu comecei a usar aqui para fazer essa palestra, eu, eu não conhecia o Draw, que é igual, o Corel Draw, né, porque eu preferi fazer, eu não queria uma coisa mais mecânica, eu queria uma coisa mais lúdica para fazer essa palestra, então eu fiz todos os slides dentro do Draw, aí salvei em PNG para passar para o Impressa, assim, ficou muito mais difícil, né, poderia ter feito tudo lá, mas assim, enfim, é coisa da cabeça da gente mesmo, aí a gente vai aprendendo. Precisei fazer uma palestra com os professores para usar o OBS, porque muitos iriam precisar fazer transmissões, né, e o OpenShot para editar os vídeos, precisei aprender como é que faz uma inserção no YouTube, de vídeo, eu não usava o YouTube, né, agora eu uso até para fazer um pequeno vídeo explicativo e mandar para todos os professores, ou às vezes mandar para aluno, e isso facilitou muito muito a minha vida, né, além de tudo que eu já fazia, principalmente agora, nessa época, que estamos em pandemia, e que até hoje o Distrito Federal não retomou as aulas presenciais, nós estamos em aula remota, e está dando muito certo, tudo que os professores realizam e fazem com o Windows, eu faço muito melhor com o Linux, eu uso todas as ferramentas com muita facilidade e também posso auxiliar as pessoas que precisam, né, então, essa frase que eu vou dizer agora, ela é muito importante, porque assim, o Debian impactou muito na minha vida, o Linux impactou muito na minha vida, hoje, se alguém me fala que quer que eu dê uma olhadinha no computador, e se for o Windows, já me dá dor de barriga, né, e eu costumo falar isso, o Windows é muito ruim, é a pior coisa que pode acontecer na vida das pessoas, né, e aí, eu tenho uma frase para ilustrar muito bem isso, que é essa, se algum dia eu já usei o Windows, não lembro, e não me lembrem, por favor, obrigada. Oi, Virginia, muito legal sua palestra. Obrigada. O pessoal curtiu bastante, eu estava acompanhando ali os comentários, é, muito bom, é sempre legal ter essa perspectiva, né, a gente, às vezes, fica no meio que numa bolha de grupos técnicos, e daí, quando vem uma pessoa que não está inserido nesse meio técnico e dá uma visão como usuária, é muito bacana, é muito enriquecedor o debate, com certeza. Muito obrigada. Agora, uma pergunta importante para você, KDE ou Gnome? KDE? 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 Mas eu já usei o Gnome também, mas eu preferi o KDE, achei melhor. É, muito bacana, a gente desconfiava que você era um usuário de KDE também. Deixa eu ler aqui algumas coisas. O Antônio comentou que sensacional a palestra e que dual boot realmente é perda de tempo. A Bárbara comentou, parabéns, professora, e a MiniDebConf por ter trazido você para participar. São as experiências como essas que as outras professoras e professores precisam assistir. Aí ela perguntou se você usava KDE ou se você já confirmou. Olha, vou te falar, ajudou muito a minha vida. Em todos os sentidos, só de pensar que eu tinha todos esses problemas, eu não tenho mais nenhum, já ajuda demais. O maior medo que eu tinha era de não me adaptar e ter que ficar recorrendo ao Heriberto o tempo todo. Isso não acontece. Apesar dele ter... Toma, Paulo, preferi o KDE, viu? Toma! Apesar dele ter aqui um livro com quase mil páginas, é impossível ler tudo, né? E eu tenho enciclopédia aqui do meu lado, mas eu também não fico onerando ele com os meus problemas, eu prefiro eu tentar resolver e entrar na internet e ir atrás, né? Acho muito... Acho... Pra mim, assim, eu gosto, eu prefiro. Com certeza. Ali no comecinho, você citou que começou a usar comprador em 98, né? Por aí, né? É. Você chegou a usar DOS ou já caiu no Windows? Não, eu usava DOS. DOS. Eu perguntei isso porque você chegou a ver um pouco de terminal no Linux e percebeu. O fato de ter que digitar comandos no Linux, você sentiu alguma facilidade por ter usado o DOS ou não fez diferença? Não, na verdade, assim, eu não sentia dificuldade, eu tinha medo, né? Assim, eu cheguei a fazer curso de... Naquela época, falava curso de informática. Eu era adolescente, na época, não tinha curso que você fazia de datilografia, depois você fazia um cursinho de informática. Era um... D-base, era D-base 1, D-base 2, e o outro eu não me lembro mais, mas, assim, eu gostava muito porque era programação, mas eu não usava pra nada, eu não tinha computador. Então, era muito vago pra mim tudo, né? E... O fato de ter usado o DOS não fez muita diferença, porque, assim, mesmo quem nunca tenha usado, vai ter facilidade a usar o Linux, o Debian é totalmente preparado pra usuário final, igual eu. Bacana. Tem uma pergunta que veio lá do IRC, que foi o Oswaldo Luciano que perguntou, se há estímulo da Secretaria de Educação pra usar a GNU Linux, aí onde você trabalha. Então, tanto a Secretaria de Educação, eu creio que o governo federal, é... houve uma amplitude, né, principalmente até... eu não gosto de falar de governo, mas, assim, até o governo passado, houve esse incentivo. Então, todos os computadores que chegavam pra gente, tanto pra uso do... da... da Secretaria, Secretaria mesmo, que mexe com a documentação dos alunos, quanto a direção, e para os alunos só vinha o Linux, tá? É... pros alunos, aquele Linux educacional, né, ele é... ele é adaptado pro aluno usar, ter facilidade, e aí os alunos usam muito a internet, usam muito joguinhos lá dentro, tem o Gcomprix, eu já trabalhei em escola que funcionava o laboratório de informática, então, é... houve um grande incentivo nesse sentido, tá? Agora, eu... sinceramente, eu tô vendo que tá retornando os que... eu recebi três computadores esse ano, e os três computadores vieram em Windows, tá? Então, eu acho que as coisas estão começando a reverter, e isso vai ser muito ruim, né, desfazer o que já foi feito, e, assim, eu acredito, assim, que as crianças que começaram a usar, a ter o hábito de usar o Linux, elas preferem. Ah, bacana, bacana, é interessante. Essa é uma discussão, né, que foi o que você tocou no ponto ali, você acaba se acostumando com o sistema, né, com o Windows, no caso, e quando você vai usar o Linux, tem um estranhamento natural, mas não porque é mais difícil, né, é a questão de hábito, basicamente. Até, se comenta muito que o pessoal que faz inclusão digital com o Linux, por exemplo, quando você coloca no Windows, ela vai sentir dificuldade de usar o Windows, porque ela aprendeu com o Linux, basicamente. É, isso acontece com todo mundo, eu hoje, hoje, quando, eu de vez em quando, eu tenho que usar, infelizmente, eu tenho que usar, porque, às vezes, o documento só está naquela máquina. Eu sinto maior dificuldade, tenho vontade de sair correndo, eu detesto, fora que o negócio trava e fica lento, assim, é ruim, né, é ruim. Agora, eu creio que as crianças de hoje, que já se habituam a usar o Linux, é, nunca vão querer usar o Windows, nunca mesmo. É. O Júlio comentou, gostei muito da palestra, muito legal. e o Luiz Paulo, ele perguntou o seguinte, o software livre pode auxiliar o desenvolvimento educacional dos educandos? Parabéns pela palestra. Software livre pode? Auxiliar, auxiliar o desenvolvimento educacional dos educandos? Não, sim. Dos professores, no caso, né? Sim, é, 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 a única questão é o preconceito, o, dentro do, do software livre, o que a gente tem nos laboratórios hoje é o Linux educacional, que ele foi, é, programado para, para atender as crianças, né? Então, é, eu acho que é uma questão de, de política pública, entendeu? É, eu acho que, entra aí na questão da, de uma grande economia que se pode fazer, mas o que que acontece eu cheguei a comentar, né? A gente recebe todos os computadores e eles vêm todos em Linux. O que que algumas direções fazem? O próprio desconhecimento, elas vão lá e burlam o sistema e colocam todos no Windows. Mas como são computadores bem fracos, bem, né, assim, bem fracos, porque são de pregões e tudo, os computadores param de funcionar, não funcionam, não dá, né? E aí, tem que voltar de novo para o Linux ou então ficam lá jogados, né, os computadores estavam na minha escola por dois anos em caixa fechada. Eu não sou, eu não sou técnica, eu não sou, né, a bambambam, fui lá, liguei todos, coloquei todos para funcionar, de uma hora para outra, numa tarde. então é muito descaso que acontece. Você acha que no caso é mais interessante, o que na verdade é o que dificulta ou facilita a vida de uma pessoa usar o Linux é a interface gráfica em si? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, o Debian é difícil, ou o Ubuntu é fácil, tal, mas quando na verdade o que você está usando é uma interface gráfica por cima, né? E essa interface gráfica serve para qualquer distribuição. Você acha que a interface gráfica é o que é importante para você aprender a usar o Linux? Não, importante aprender a usar o Linux é usar, porque ele é tão fácil como qualquer um ou outro, né, é tão fácil quanto o Windows. O Windows vem bem bonitinho, mas é um bonitinho ordinário. Mas é porque é justamente aquilo que eu comentei quando você vai na cozinha de alguém você sabe usar as ferramentas ali, né, usar os equipamentos mas você não sabe onde está. Então, é a questão de mexer e de botar para funcionar, né, é a questão de usar e a curiosidade mesmo e procurar saber. Eu acho que é isso, facilita a gente usar. se você não souber você não vai conseguir usar nem o celular, né, quando você troca de marca muda muita coisa. Então, vai por aí, é questão de hábito também. E você acha que, é você citou que o Heriberto te ajuda com essa parte técnica, né, ali de arrumar, às vezes, de, se necessário, atualizar o sistema, né, enfim. Você acha que você como educadora você também tem uma influência na parte dele, ele sendo uma pessoa técnica e você sendo uma educadora, você, acredito que contribui também, no caso, ao contrário, né, você contribuindo para ele para poder ensinar outras pessoas a usar Linux, por exemplo? Não, é, eu e o Heriberto é professor também, né, então, é, o meu ponto de vista, enquanto usuária, eu acho que modifica, é, não, porque, assim, porque a linguagem, a linguagem técnica, quando você vai conversar de forma técnica com alguém, uma coisa, agora com o usuário, igual eu, eu entendo muita coisa e algumas coisas pode falar que eu sei o que que é, mas, para a maioria das pessoas, não. Então, ajuda pelo ponto de vista educacional, né, assim, o que que eu preciso, no geral? Eu preciso disso, 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 né, e muitas vezes ele vai, ó, me dá os bizus, né, vai lá em tal coisa, né, por exemplo, eu não conhecia o OBS, aí ele falou assim, olha, tem um programa que é o OBS, vai lá, vê como é que usa e tal, me ajudou em algumas coisas ali, e aí eu pude aprender e ensinar para outras pessoas, então, é, é essa, essa ajuda mútua, né, que a gente tem nesses momentos. Legal. Virginia, te agradecer pela participação, a gente está encerrando o tempo, se quiser comentar alguma coisa agora para encerrar, muito bom ter você na segunda, pela segunda vez, uma mini débito com a gente, espero que a gente possa ter você mais vezes em futuros eventos também. Obrigado. De nada, eu que agradeço, agradeço pela oportunidade de participar, eu estava até com medo, porque o meu público são crianças, né, pais de alunos, falo para crianças, mas foi muito bom estar com vocês aqui também e poder colocar meu ponto de vista, tá certo? Um abraço a todos. Que bom, o retorno foi positivo, só vejo comentários positivos ali do pessoal elogiando a tua participação e saber, né, como é que foi a tua experiência em relação a usar a Débio, no caso. Tá, Joia, muito obrigada. Obrigado, tchau. E daqui a pouco a gente vem com outra atividade. Obrigado.